Olá, vamos conhecer a Home do Google Classroom, aonde podemos administrar as nossas turmas. Cada turma em que estamos participando tem o seu card. E no card, no canto direito superior, temos três pontinhos com algumas possibilidades de configuração. A primeira configuração é a de mover a nossa turma. Depois de clicar, temos uma janela em que podemos levar a nossa turma para o começo ou para o fim da lista de turmas. Outra forma de mover as suas turmas é na própria tela inicial. Com o mouse, você pode segurar o card de alguma das turmas e arrastar até chegar na posição que deseja. A segunda configuração é a de editar a sua turma. Nessa janela, você pode alterar o nome, a sessão, o assunto ou a sala dessa turma. A terceira opção de configuração é a de copiar uma turma. Quando fazemos a cópia de uma das nossas salas, uma nova turma é criada com os mesmos tópicos e atividades da sala original. Nessa nova turma, a lista de alunos e os avisos do mural não vão ser copiados. Comparando com a turma original, podemos ver os mesmos conteúdos. Mas o mural está vazio e não temos alunos matriculados. De volta à tela inicial, temos aqui a quarta opção das nossas configurações. É a de arquivar uma turma. Quando uma turma é arquivada, você não tem mais ela aparecendo na sua tela inicial, mas no arquivamento, a sua turma não perde os alunos matriculados e nem os conteúdos que foram enviados para essa sala. Para acessar uma turma arquivada, nós vamos para o menu principal, no canto superior esquerdo. Clicamos em Turmas arquivadas, o penúltimo ícone e temos aqui a relação das turmas que estão arquivadas. Nesse espaço, você pode restaurar a sua turma clicando nos três pontinhos no canto superior direito ou excluir definitivamente essa turma. Quando você exclui uma sala, você já não tem mais acesso às postagens e aos conteúdos que estavam nela, mas os arquivos vão permanecer disponíveis no Google Drive. Uma turma arquivada também pode ser copiada da mesma forma que uma sala que estava na sua tela inicial. Clicamos também nos três pontos no canto superior direito e depois em Copiar. Na tela inicial, além das configurações, temos outras opções nos cards das turmas. Podemos abrir o diário de classe, onde temos a relação de notas e envios dos alunos e também a pasta dessa turma no Google Drive. Que tal conhecer hoje a tela inicial do seu Google Classroom? Espero você na próxima aula! E aí Obrigado.